Oi gente, tô aqui ao ar livre, né? Esse vídeo vocês vão ver que tá totalmente diferente porque é um vídeo diferente. Recentemente o canal aqui completou um milhão de inscritos e eu tô muito, muito, muito feliz. Eu confesso que eu não sabia o que eu ia fazer pra comemorar essa conquista. E aí eu pensei, pensei, pensei e cheguei à conclusão de que nada melhor pra comemorar essa conquista do que comemorar com uma de vocês, né? Do que comemorar isso com vocês, porque vocês são esse um milhão. Então hoje o dia vai ser muito especial, vou passar um dia com uma seguidora, a Natália, ela tem 14 anos e ela vai ganhar tipo um dia de princesa, sabe? Ela vai ganhar vários presentes, a gente vai em vários lugares, enfim, vocês vão acompanhar tudo aqui no decorrer desse vídeo. E eu confesso que foi difícil escolher uma pessoa só, mas que vocês entendam também que a mensagem desse vídeo não é só escolher uma pessoa pra ter um dia legal, mas pra mostrar pra vocês que vocês são especiais pra mim de forma única, sabe? Desde o início do canal eu gostava de valorizar cada inscrito, então eu não olho esse um milhão como um número, como um todo, mas eu gosto de olhar vocês em particular, sabe? Saber que por trás disso tudo tem pessoas que me acompanham, tem corações, né, que me acompanham. Então que vocês possam se sentir representadas, né, nesse vídeo, que vocês sintam todo o amor, todo o carinho, toda a diversão que vai ter por aqui. E eu espero que ela goste, eu tô muito, muito ansiosa, não sei como vai ser a reação dela. Vamos lá acompanhar esse dia comigo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente achando que você ia estar lá dentro, você já estava na porta, ponto alto. Tá bem? Ai, meu Deus! Vou te entregar essa caixinha, aí você abre e lê pra gente. Tá nervosa? Não, fica tranquila. Oi, Natália. Já pensou em viver um dia todo especial? Pensado e programado pra você? Parabéns, você foi escolhida. Pra mim, não tem nada mais incrível do que comemorar o 1 milhão no YouTube, com uma de vocês que me acompanham. Hoje o dia será recheado de surpresas e presentes. Você terá um dia de princesa, com direito a cuidado com o cabelo, maquiagem e unhas. Você também ganhou R$ 850,00 em compras e sapatos. E muito mais. Está preparada? Topa passar esse dia comigo? Tu topa? Então bora! Vai ser muito legal. Espero que você se divirta e seja você. Não se preocupa com nada, fica bem à vontade. Que é pra gente se divertir mesmo. Igual amigas, como se a gente já se conhecesse há muito tempo. Tá bom? Best friends. Combinado? Combinado. Então tá bom. Obrigado, meu foda. Você achou que a gente ia só gravar alguma coisa? Como que é? É, porque tipo, no formulário, a gente perguntou se estava disposta a gravar alguma coisa. Aí eu pensei nisso, mas eu não tinha levado a dar a sério. Eu fiquei mal feliz quando você bateu o Guilherme. Sério? Tipo, mano, que você tinha postado, que você ia para o Grupo Jovem e estava esperando. E eu, mãe, tem que chegar. Não, e eu estava assim, eu estava lá em casa. Aí deu a hora de ir para o Grupo Jovem. Aí eu falei, vai bater um milhão. E aí eu não sei nem o que eu vou fazer. Eu vou só gritar mesmo. E o seu cabelo, a cor dele é natural? É. Nossa. Era a cor que eu queria, tipo assim, para o meu cabelo se ele fosse natural. Que lindo. E aí, eu já ia gravar os meus vídeos. Aí aqui tem algumas coisinhas que são tudo para você. Presente tudo para você, vem cá. Então eu fiquei olhando suas fotos, eu ficava, te juro, eu fiquei tentando fuçar o máximo que eu conseguia sobre a sua vida, sobre você. Então eu tentei pegar coisas que eu imaginei assim que você ia gostar, sabe? Esse aqui é da Boticário. Foi tanto a loja daqui, Junai, quanto a Boticário mesmo, que separou o kit, enviou tudo especialmente para você. Minha, meu Deus do céu. Esse é da Yes Cosmetics. É uma loja de maquiagem, uma marca de maquiagem. Já sentiu o cheiro, né? E aí eles têm uma loja aqui e eles vendem tanto maquiagem quanto perfume também. Aí eles colocaram um perfume aí também, sim. Esse é da Ousadia Biju. Eles vendem acessórios, né? Assim, bijuteria, mas também óculos e bolsa. Aí eles mandaram um óculos e você vai vender. É maravilhoso esse óculos. Mano, que lindo, que lindo, que lindo. Esse é da Sirlene Alves. Ela é minha sogra, tá? E aí ela tem uma loja de roupa. Tem muita roupa e muito acessório lindo também. Que lindo. Esse aqui tem uma coroinha, né? Que hoje é seu dia de princesa quase, então... Esse é da Filol. Eu gosto muito dessa loja porque eles vendem vários acessórios muito legais. Agora você vai ter várias cadeiras. Todo dia você pode usar o dinheiro. Tipo, a night green. É. E tem como você usar ela como bolsa também, né? Então, assim, você pode usar uma bolsa em pequena. Você gosta? Eu também amo, né? Ah, a gente nem gosta de argola. Que linda. Eu achei ele bem delicadinho. É bem... Eu vi tanto sobre a sua vida que eu vi que muita foto sua você tava de argola. Eu imaginei que você gostava. Eu peguei... É uma argolinha. Já pirou, né? A cacheada que a cacheada já pirou. Meu Deus. Esse é o kit da Salon Line. Aí tem máscara, tem shampoo, condicionador, creme. E hoje você vai ter um cuidado especial com o seu cabelo. Aí esses produtos são pra você manter o cuidado. Ele é ótimo, né? Tipo, sonho. Sonho. Aí tem tudo aí pra você cuidar do seu cabelo. Cara, eu tô... Ah, esse é muito, muito, muito especial. É da Baú de Ouro. É um anel. E eu... Quando eu pensei nesse presente, é um presente muito especial que eu acho que você vai estar com ele sempre. Então é pra você sempre lembrar desse dia de hoje. Sempre lembrar que você é muito preciosa. Você vale muito mais do que esse anel, entendeu? A sua vida é muito, muito mais velhosa do que qualquer ouro, do que qualquer joia. Você é muito preciosa. Então na hora que eu pensei nesse presente, eu pensei por causa disso também. Que lindo. Tipo, eu tenho palavras pra falar. Agradecer. Tipo, amei, amei, amei. Gente, eu achei que a mão dela ia esquentar, só tá ficando mais gelada. Meu Deus do céu. Meu Deus. Isso aqui é muito material, né? Tem muita coisa... É só material, mas que quando você usar essas coisas, você lembre assim, o quanto você é importante, o quanto você é especial, o quanto você é linda. Que você lembre dessas coisas, sabe? Não só lembrar e usar pra você se sentir mais bonita por fora, mas que você possa lembrar o quanto você é linda por dentro, o quanto você é especial. Gostou? Amei, amei, amei. Amei tudo. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Como você viu lá na cartinha, você ganhou 850 reais em roupas e sapatos. Só que aí a gente vai nas lojas e você vai escolher o que você quiser, entendeu? São duas lojas de roupa e uma de sapato. Aí chega lá e você escolhe o que você quiser, que eu acho que é melhor, né? Que você experimenta já, já vê tudo, tá? Nossa. Tá animada? Tá bom. Tô tremendo, eu tô tremendo. Vamos lá. Tchau. Bom dia, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Natália Boa tarde para a Cláudia 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 Essa parte Vai continuar definido, né? Do jeito que você gosta Só que ele vai ficar com mais vida Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai 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 Prosto Vai, vem Vai, vem Prosto A gente fica até com medo Não Cuidado direito Prosto Beleza Obrigada, Nhi Obrigada, né? Obrigada, né? Tipo, parece que o cabelo ficou mais paro É É É porque deu mais vida Mais brilho Não sei Muito bom Muito bom Como você chama? Natalia Prazer Prazer Quanto anos você tem? 14 15 É É 20 20 50 22 22 20 22 22 22 25 22 22 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Muitas meninas responderam o formulário e me senti muito feliz, muito privilegiada de ter sido a escolhida. Amei tudo o dia todo, amei tudo o que aconteceu. Amei ter conhecido ela pessoalmente, não imaginava que ia acontecer tudo o que aconteceu hoje, nem imaginava que ia acabar o dia assim, lindo, do jeito que eu estou. E é muito obrigado, muito obrigado mesmo. Estou aqui representando um milhão de inscritos, um milhão de meninas que se inscreveram no canal dela, um milhão de pessoas que acompanham o trabalho dela, acompanham a trajetória dela desde o início. E agradeço a vocês também por ter ajudado a ela a chegar a esse um milhão de inscritos. Agradeço a todos a ter esse apoio, a dar esse apoio pra ela. Agradeço a todos a ter esse apoio, a dar esse apoio, um milhão de inscritos, um milhão de inscritos, um milhão de inscritos, um milhão de inscritos. Então quando eu te escolhi, eu sabia que você merecia, eu sabia que você ia ficar feliz, porque eu tentei muito, através do seu olhar, pelas fotos que eu vi, eu tentava muito descobrir como você era, porque eu nunca tinha visto você pessoalmente. Então eu ficava tentando descobrir como que era a sua personalidade, através do seu olhar, através do seu sorriso. E o dia de hoje me motivou muito, me motivou no meu trabalho, me motivou a querer... Ai, eu tô chorando. Eu quero chorar muito agora. Mas enfim, eu que tenho que te agradecer, assim, pelo dia de hoje, porque o dia de hoje me motivou, né? Ver o seu sorriso, ver a sua alegria, o seu olhar me motivou muito. Então eu que te agradeço por tudo. E é isso. Agora a Zuz vai ficar chorando aqui. Agora eu vou te agradecer. Ai, Zuz. Parabéns. Parabéns você, você merecia esse dia. É um sonho de conseguir crescer no YouTube, conseguir ter muitas visualizações, ter muitos inscritos. É isso aí. Ai, chega, né? Porque eu acho que senão a maquiagem que a Priscila fez vai embora. Então já deu. Ai, ai. É isso, né? Oh, parece que foi Deus que foi lá de conversa, porque foi do jeitinho que a gente quis, né? Porque a gente tava esperando, né? Eu esqueci de agradecer pela sua mãe, assim, o apoio, a equipe, a tipo, tudo. O dia inteiro, né? O dia inteiro. Ai, mas isso vai dar uma pena. Eu esqueci de agradecer. Então é isso. Nosso dia tá chegando ao fim. Esse vídeo fica por aqui. Gostou, Natália? Também. É, o dia passou rápido, né? Muito rápido, foi no ano. É, e antes de encerrar o vídeo, eu queria muito agradecer ao CAE Produções, ao CAE, né? E toda a família dele, a esposa dele, os filhos, que tiveram com a gente nesse dia todo. Por isso que esse vídeo ficou incrível desse jeito, por isso que deu tudo tão certo, né? Porque a gente não se preocupou com nada, a gente pôde aproveitar o dia. E eles ficaram registrando tudo da melhor maneira possível. Então, fica aqui o meu agradecimento. E é isso. Se vocês gostaram desse vídeo... Deixem seu like. Deixem o like aqui embaixo. Se inscrevam aqui no canal também, pra vocês fazerem parte dessa família que já é mais de um milhão. E é isso. Um beijo. Beijo. Tchau.